E aí galera, beleza? Então, trago aqui mais uma jornada 365, dessa vez falando de um assunto que me preocupa até demais, que é a censura. Você vê que no Facebook tá tendo aquela questão séria de censurar um dos lados da moeda, de censurar um dos fatos, e alegando-se com a velha desculpa que é uma fake news. Fake news, pra quem não sabe, é uma notícia falsa, uma notícia que foi feita sem checagem nenhuma, sem averiguar se os fatos são verídicos ou não. Isso é um assunto gravíssimo, gravíssimo, que é a mesma coisa que você calar um lado, não pode. Isso vai contra os princípios do artigo 5º da Constituição, contra o princípio da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa. Que os lados da moeda não podem ser calados, nem um lado, nem outro. Isso daí é uma grande de uma insensatez, e é uma coisa que vai contra, inclusive, os meus princípios. Por exemplo, se eu ficar falando alguma coisa, e alguém não concordar, depois de pedir pra que eu tirasse na rede social, pô, me calar por causa que eu falei uma verdade, ou porque eu falei um fato, consumado, não faz sentido. Não faz sentido, não tem lógica. Então, pra que você tá querendo ouvir? É só simplesmente ouvir. Simples, você tem essa escolha. Algo que você não tem direito é de tirar essa escolha das pessoas. Você não tem direito de tirar o protagonismo das pessoas. De escolher eu ver ou não o meu conteúdo. De escolher eu ver ou não o meu conteúdo. De escolher eu ver ou não as coisas. As verdades. De cada um. Cada um com suas verdades, cada um com seus pontos de vista. Ponto, e acabou. Agora, fazer isso é uma puta de uma sacanagem. Uma puta falta de respeito. E principalmente, é aquela velha questão. Isso aí é uma acusação gravíssima. E é contra, contra todos os pontos que cada um tem que defender. Então, para e pensa. Antes de ter, inclusive, de quem for denunciar tal conteúdo. Para e pensa o que tá fazendo. E veja de fato se é verdade ou não. Se a pessoa... Se você conhece de fato os fatos. Ok? E vamos ser prudentes com as acusações. Não vamos ser livianos. Um forte abraço. E até lá.